Deixa eu tocar vai Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou do jeito que o pai socou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou do jeito que o pai empurrou Partimos pro motel e começou a cachorrada Botei ela de quatro, ela já tava pelada Ela gamou em mim porque eu sou louco na cama Sequência de soca, soca, sequência de toma, toma Sequência de soca, soca, sequência de toma, toma Soca, 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 so e se sol na sequência do soca com o toma toma, soca, toma, soca, toma, 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 toma Soca-socadinha, soca-soca nas novinha, ela fica molhadinha É o daí, plebão, soçocando só nas novinha Soca-soca-socadinha, soca-soca-socadinha, só na malicinha O que é que tu fez que ela só pensa em você? O que é que tu fez que ela só fala em você? Na verdade eu não fiz nada, só joguei na minha cama E comece só na sequência do Soka com o Toma, Toma, Soca Toma, Soca, Toma, 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 Toma Toma, toma que soca, toma Soca, Toma, Soca Toma, Toma, Soca, Toma, 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 Toma É Aldaí Playboy só socando só nas novinhas Soca, soca, socadinha Soca, soca, socadinha Soca, soca, socadinha Soca, soca, socadinha Só na malicinha